No ginásio Meibraga, troca de passes rápidos do Coronel e Marcelinho fez 1 a 0. No lateral, Hugo recebeu o passe e fez 2 a 0 em cima do São José dos Pinhais. Depois roubada de bola de Denner, toque para Marcelinho que devolveu. Denner fez Coronel 3 a 0. Na roubada de bola no ataque, ainda teve tempo para Jague Marans fazer o quarto. Final, São José dos Pinhais 0, Coronel Futsal 4. O Coronel chega aos 6 pontos na tabela.